Olá galera, tudo beleza? Svexber de volta aqui, mais um vídeo de Caio Périco, dessa vez eu vou mostrar para vocês uma rota fazendo de forma pacífica, a gente não vai matar ninguém, só temos que ser bem sutis, bem sagazes aqui nas coisas, vamos botar aqui o veículo sendo log fin, para a filtração, ponto de filtração, vou botar aqui do Akanot, ponto de entrada de drenagem, ponto de fuga, qualquer lugar aqui, não importa, momento do dia, recomendo dia, a sinal, bota o silenciador, mas não vai usar, eu tenho uma cocaína, duas cocaínas no hangar, aliás, uma inclusive no lugar bem chato, aqui a gente vai pegar a moto da Akanot e ir para o hangar e ir lá pegar as coisas, a gente vai de forma pacífica, vamos só apenas roubar, sem confusão, estilo político, quem quiser saber onde fica as locais dos uniformes, tem vídeo no canal, eu vou deixar aqui no comentário fixado, nesse vídeo, porque a Doca Norte, galera, a Doca Norte, tem 4 spots de uniformes, e são um total de 16, então, 25% de chance de ter pelo menos um uniforme lá, eita caramba, eita caramba, é quase que garantido, galera, é, a gente vai botar bem aqui, perto dessa caixa d'água, o barco, eita caramba, depois a gente vai pegar na volta esse barco, vamos pegar o uniforme ali, vocês estão vendo no mapa, ó, e eu vou tirar foto dele, quando estiver fazendo averiguar, só pra você saber onde é que ele tá, vocês vão vir pra cá, ó, cuidado com o carro, a gente só vai ter que esperar o NPC que fica aqui, andando, ele virar, você dá pra ver no minimapa aí, eu vou dar um zoom no minimapa nessa parte aqui, pra ajudar, né, olha, olha, ele virou lá, ó, já tá de costa, ele não vai ver a gente não, agora é só voltar pra cá, rápido, não se movimenta de forma lenta, quando estiver com uniforme, e vamos pegar uma moto aqui, ó, eu recomendo a moto, porque é mais rápido que o barco, e é bom pra se locomover lá no hangar, né, pra gente ganhar tempo, infelizmente, tudo tem que ser rápido aqui, opa, quase que faz cagada, essa aqui é a parte fácil, né, mais chato, parece na outra lugar lá, ó, essa aqui que é a parte, é muito importante, viu, pessoal, aquele guarda lá no fundo, vocês vão ter que esperar ele, 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 ir na outra extremidade, né, na hora que ele ficar de costas na outra extremidade, vocês vão lá pro, pra coca que tá ali, ó, ele é o único que que aguenta tudo, cadê, ó, cadê ele, você já tá lá, era pra gente ir agora, ó, naquela posição lá, ó, a gente vai ter que esperar mais uma vez espera aqui ó essa rota é meio chata que você tem que esperar muito espera aqui na extremidade virar de costa de novo você cata lembrando que eu vou dar azul nessa parte aqui no radar para vocês aí vai dar tempo para você catar tudo e pegar a moto de novo e ir embora pegar a moto e voltar a pegar o barco de novo e agora a gente vai para o reduto daria para o reduto direto desse jeito mas teria que matar os caras lá na porta e e como o vídeo é que é sendo pacifista roubando sem matar né vamos lá para o reduto tudo de danagem e de novo gente lembrando que o cara de um leque aqui na minha cabeça lembrando que tem vídeo de todos os uniformes do mapa tá pessoal daí é para entrar também no reduto com o caminhão só que é mais chato vai ter que matar com o caminhão aqui dá para você fazer no modo paz e amor o pavel vai na noia se você faz de dupla tem ó esse aqui veio tequila e quatro ouros no reduto aí é melhor fazer de dupla e sem matar também dá na verdade não né você tem que pegar o cara lá o cartão com cara dá para matar é tem que matar na verdade ai ai não é importante opa rapaz olha meu deus filha que eu tô indo mano putz me empolguei aqui desculpa aí galera eu falando aqui me esqueci da parada velho jamelão já melão e da parede lugar errado e vai demorar mas vai dar tempo a pegar o elite rapaziada é caraca mano é o e a rota pacifista é uma rota de pacifista pacientista e ter paciência a gente mas sinceramente nem usei respirador sinceramente se for pra fazer pegar cor na doca no na 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 doca é melhor ainda do modo pacifista mesmo Você está indo? Você não foi derrubado em uma turba. Agora eu sei que você estaria bem. Como provavelmente é que eu tenho informações do mesmo jeito que eu estou? Agora, nós procuramos a baixa. Talvez come no edifício central. Sim, ande por aqui. Eu vi há um tempo. Be careful in this area. Mr. Rubio's personal bodyguards. They know their soldiers, and they will know you are not one of them, no matter what uniform you are wearing. Always worth looking in the safe. Eita, caramba. Tinha que hackear lá. Oh, meu Deus. Esqueci. Eita, caramba. Meu Deus do céu. Eu ainda estou no scanner. A ferrola que tiramos da cabeça da segurança, verão os prints passos no scanner. Você tem que estar passando por a equipe de dados em base. eu odeio esse rádio de quatro estais nossa velho tá tudo cagado o vídeo aqui mas vocês vão entender ver que tenha dado errado dá para e eu deus e foi aí falta mais um ai caramba muito cagado aqui não vai dar elite não E aí E aí não E aí Aleluia Nossa que agonia gente desculpa e eu achando que eu tava com a chave será que vai dar certo esse vídeo todo cagado mano é bom que mostra que eu não sou um deus nem nada eu erro também como todo mundo é mais da elite galera se não da elite porque eu fiz burrada ali em 6 vírus eu pulei ali para ganhar tempo e agora o João Renato deve estar passeando lá por baixo de e aí eu tenho que voltar para o elevador ó o João Renato tá passeando ali ó mas já passou Nem ferrando que vai dar certo, mano Nem ferrando Que eu vou publicar o vídeo todo cheio de cagada Eu vou fazer outra coisa aqui Que vai depender da opinião de vocês De pegar a outra moto Na adaptação A gente vai por aqui Tem um carro aqui Mas dá pra pegar a moto A gente tá de roupa aqui Como a gente tá de uniforme Dá pra pegar a moto Aí vocês que sabem Você prefere ir direto A pé Aí depende de vocês Vou perder um pouquinho de dinheiro Porque eu sou besta Já não perdi não Que bom Bota o respirador Aí vamos ver se vai dar certo, né É, o Elite Eu acho que vai dar Porque esse golpe aqui é muito fácil Meu Deus, que burrada Mas pelo menos dá pra ver Que se você esperar o guarda Ela virar Também dá De passar de boa Acho que não vai dar não Porque eu vacilei Eu peguei que o caminho errado Eu não tô na extremidade Não tô na extremidade Vou perder maior tempo aqui Acho que não vai dar Elite não Ai, caraca Mas tanta cagada Eu lamento muito Porque daria pra fazer bonito Eu não vou fazer de novo não Eu não gosto de fazer Caiu, pera Ai, acho que foi Foi? Não, foi não Meu Deus Eu sei, gente Era só ir na extremidade ali Eu não tô na extremidade Ai, caramba Eu acho que deu Elite Não demorou tanto não Os erros Dá a sensação Que você perdeu muito tempo Não é porque eu tive que esperar O cara lá virar Pra pegar lá no mangá Vamos ver Agora é a hora da verdade Caraca, nem fui errando Dezenove segundos Isso 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 porque foi muito cagado Viu, gente Eu peguei a saída A pior saída Eu acho que me salvou Foi a moto A moto me salvou Esses dezenove segundos Foram salvos pela moto Então tá aí o vídeo Então tá aí o vídeo, galera Desculpa aí os erros Mas pelo menos foi bom Pra mostrar pra vocês Que eu sou humano Como qualquer outro Eu erro, tá? Segue aí o vídeo E feliz ano novo Pra todo mundo aí Valeu 1500 na mão Com tequila Show de bola E aí E aí E aí